Vítima de tentativa de homicídio, isso aconteceu lá em Bahia, quando ele deu entrada no hospital de trauma, acabaram descobrindo o que? Preste atenção, peraí, calma, bota a Flavinha aqui na tela, calma, o cara levou um tiro, corre e leva pro hospital que fulano vai morrer, quando chegou na porta do hospital, olha o que foi que descobriram dele, conta pra gente Flavinho, conta aí o gente. Fala aí, pode falar, cadê Flavinho, entupiu? O jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira, no bairro do Baralho, na cidade de Bahia, ele recebeu vários tiros e foi encaminhado para o hospital de trauma de João Pessoa, só que ao chegar na unidade hospitalar, a polícia descobriu que contra ele havia um mandado de prisão por roubo, e ele foi trazido hoje pela manhã, logo após ser liberado do trauma, aqui para a central de flagrante. na central de polícia, sargento de França, conta essa história pra gente, bom dia. Bom dia, ontem à noite houve uma tentativa aí na cidade de Bahia, contra ele, onde segundo ele, os elementos chegaram na residência dele, e efetaram alguns disparos contra ele, e ele foi socorrido, foi socorrido para o hospital de trauma, e ao fazer um levantamento hoje sobre a vida dele, consta contra ele um mandado de prisão. E agora está sendo apresentada aqui a autoridade, com certeza, como já o mandado, deve descer para um dos presídios? Com certeza, vai ser apresentado ao delegado para que sejam tomadas providências cabíveis. Ele nega que tenha participado de algum roubo para que aconteça, para que tenha se despedido esse mandado? É, ele nega, né, mas o mandado é 157, é roubo. Ok, sargento, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tá aí, o jovem está aqui neste momento, ele não quer ser filmado, a gente vai respeitar a opinião dele, ele disse que tem todo o direito de não ser filmado, está aqui, portanto, sendo apresentado neste momento ao delegado Luiz Gonzaga, na delegacia de flagrantes da central de polícia. Aí é aquela história de se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come. Se o bicho escapar da morte, ele não escapa da prisão. Rapaz, te ajeita, vaso, te ajeita, vaso. Olha aí a situação, ó, escapou da morte. Mas de uma chave de cadeia, o bicho não escapou, não. Com essa eu vou até para o intervalo. Tem, olha, tem informação policial que você tem até vontade de rir. Porque, sinceramente, ou o cabra se torava na delegacia ou no hospital. Mas de qualquer forma é melhor se torar no hospital, na delegacia do que no hospital, né? É, a lei é frouxa mesmo, daqui a pouco ele sai. Tchau.